Se você tem alguém em desconto, ou você queira dividir um sonho, dividir sua vida, dedica-se a canção, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, então a gente vai fugir e tomar, eu vou pedir pra não dar, ou você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, sempre mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer, sem os teus amigos pra esconder, pode crer, que tudo vai dar certo. Epa, não errou, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida, Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, e um abelhinho vai fazer o mel, estrela talva vai cruzar no céu, o vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo. Epa, não errou, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor. Vou levar no erro, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, pode ver, vai dar tudo certo. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, pode ver, vai dar tudo certo. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, pode ver, vai dar tudo certo. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, pode ver, vai dar tudo certo. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, pode ver, vai dar tudo certo. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, pode ver, vai dar tudo certo. Não dá pra viver isso. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor. Não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor, podemos ver, vai dar tudo certo. Amém.